Ela é um anjo, ela é o amor que eu tanto quero Me fez viver um sonho lindo, sentimento verdadeiro Ela é um anjo, raio de luz que me guiava É a mulher que eu esperava, joia rara, esmeralda Então gente, olha só, estou aqui para falar com você dessa dica super especial Na próxima semana vamos começar um curso, um curso básico Para você que acha que nunca conseguiria cantar, você que é iniciante na música Então esse curso é para você Você que já é o bam bam bam, acha que sabe tudo de música Então não precisa assistir os próximos vídeos, tá? Agora você que sempre teve vontade de cantar, achou que nunca iria conseguir Esse vídeo é para você Então se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda Ativa o sininho para você receber a notificação do nosso primeiro vídeo Da nossa primeira aula É 100% gratuito, tá? Não tem aquele negócio de começar a ensinar Depois de começar a cobrar e ter que pagar uma taxa que você não consegue, não Aqui é 100% gratuito Método 100% eficaz Vai de respiração até vibrato, belisma e muito mais Então você que sempre quis aprender a cantar Já tentou, já fez aula de canto Nunca conseguiu? Essa é a sua chance Chegou a sua vez, tá? Aprender a cantar comigo Método desenvolvido por mim De um Portugal eficaz Porque muitas pessoas que acharam que nunca conseguiriam cantar Já fizeram esse curso comigo E conseguiriam cantar Não que eu seja um excelente cantor Mas eu tenho uma técnica muito boa para ensinar Eu tenho certeza que você vai conseguir Então já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Para você não perder o nosso primeiro vídeo E consequentemente os próximos vídeos, beleza? Então conto com você Te espero na nossa primeira aula E espalha esse link Compartilha esse link com seus amigos Eu sei que você tem alguns amigos também Que gostariam de aprender a cantar e nunca conseguiram Então é a chance É a sua chance É a chance dos seus amigos Vamos aprender juntos Porque quanto mais a gente ensina A gente também aprende muito mais E fica melhor Então eu quero ver você top 100% Cantando na roda Com seus amigos ali No Luau Entendeu? Então fica comigo Não me abandona Vamos lá Se inscreve Se inscreve Compartilha esse vídeo Vai E ativa o sininho agora Aproveita aí Aproveita aqui Um símbolo vermelhinho aqui Clica Já se inscreve Não custa nada para você Mas para a gente é muito importante E eu garanto que você não vai se arrepender Então abraço para vocês Até o próximo vídeo Fui Conto com você Vai lá